...específico do cartório que eles tinham em Ponto Lima, explicando que tratava-se de uma casa com dois cartórios e com mais alguns motivos, como veremos. Especificar aqui a inventariação que foi feita no século XVII, que é a única completa que é conhecida para o cartório de Ponto Lima, falar um pouco da história da dispersão deste cartório, já a partir do século XIX, a história da reconstituição e depois alguns caminhos que ainda estão por explorar, que eu iniciei alguns, mas que não consegui de todo depois aprofundar algumas destas investigações. Normalmente o passo que está mesmo ali em frente é conhecido como o passo dos Marques, até porque a figura do primeiro Marques de Ponto Lima era bastante conhecida, até pelos cartos que desempenhou durante o reinado de Ana Maria I. No entanto, nós temos que recuar à história dos escondos de Vila Nova de Serveira e à implantação desta minhagem dos Lima na região minhota, que se iniciou com o Fernando e Anjos de Lima, que foi uma figura que, pelo apoio a Dom João Primeiro, conseguiu realmente conquistar o reconhecimento e teve então doação da jurisdição da terra de Valdevez e também do passo de Giela, foi com o DEL de várias terras e jogados aqui da região minhota e conseguiu transmitindo este conjunto de bens da coroa aos seus assessores, tendo Dom Milão Lima, o seu filho segundo, sido o primeiro de escondos de Vila Nova de Serveira. Esta família acabou por conquistar um papel de relevo, quer a nível local, portanto, desempenhando cargos de auto-reconhecimento, nomeadamente tendo a alcagaria de morte do Ponto Lima, e também conseguiu conquistar um papel de destaque na própria Porto Regia, até pelo apoio militar que os seus descendentes foram dando aos vários monarcas e que lhes granjou bastante reconhecimento. Eu não vou falar aqui da história de toda a alinhagem. É importante perceber que, chegados ao século XVI, quando fosse o Francisco de Lima, a sua filha estava casada com o Luís Bito Noveira e foi através dos Brito Noveira, portanto, que houve a continuidade desta casa com Dom Lourenço de Lima, que deu continuidade, no fundo, a todo o manancial simbólico e patrimonial, quer da casa dos Lima, quer dos morgadios, dos vingos, que vinham também do lar dos Brito Noveira. Esta sucessão foi continuando, não sem percalce, sem alguns problemas de sucessão e alguns conflitos pela própria posse da casa. Foi continuando até que houve uma mudança de autonomia com o casamento de Dom Maria de Lima e com Tomás de Calça Silva, mas podemos dizer que há uma certa continuidade num conjunto de bens e de património que vinha desde os Lima, desde os Vito Nugar e depois também com o casamento de Dom Diogo de Lima, com a Dona Joana de Vasconcelos, também de todo o património que vem do lado dos Pontos de Conela e dos Vasconcelos de Minasos. Portanto, conhecer toda esta genealogia intrincada é fundamental para se compreender a documentação que depois nós vamos encontrar no arquivo. Nós não sabemos o quanto que o cartório de Ponto Lima se formou com concreto, mas temos um testemunho muito claro da existência deste cartório no século XVII. É evidente que, como o Passo de Gela estava nas mãos dos Lima desde 1398, é possível que alguma documentação tenha, a dado momento, estado no Passo de Gela, até porque a construção do castelo ou do Passo de Ponto Lima só se iniciou a partir de 1464 e em 1466, que o rei D. Afonso V vai ordenar que as terras em torno de Ponto Lima contribuam para a construção do castelo. Portanto, terá sido iniciado por esta altura e há notícias de que terá sido terminado por volta da década de 30 do século XVI. Não sabemos se, a partir do momento em que foi terminado o Passo e existiu logo por um cartório. É possível que alguma documentação também estivesse no Passo de Gela, embora haja notícias de que, durante a Guerra da Restauração, este Passo foi uma grande destruição. Até que podia estar lá alguma documentação que pode ter sido trazida para o Ponto Lima antes da inventariação que nós conhecemos em 1675. No entanto, tudo isto são especulações, sem termos propriamente provas documentais. O que nós temos é certeza em que em 1675 existia, efetivamente, um cartório, existe um inventário dos bens móveis, em que se afirma claramente que existia um escritório onde estava fechado o cartório. No entanto, não existia apenas o cartório de Ponto Lima, que nós tivemos existir no século XVII, mas o cartório também que existia no Palácio da Rosa, que nós vemos aqui uma imagem atual, mas a construção anterior está ligada às casas e à moradia ancestral dos Nogueira, nesta região do Largo da Rosa, que depois foi sucessivamente reconstruída e remodelada ao longo dos séculos. Portanto, aquilo que nós vemos hoje já é resultado das reconstruções, sobretudo do pós-terramoto, e depois também das grandes alterações que foram feitas no final do século XIX e início do século XX. A verdade é que eu não vou especificar aqui toda a história custodial do cartório de Lisboa, também é uma história particularmente complexa, e sempre existiu este cartório desde o tempo dos Brito de Nogueira, e temos destinos disso e reorganizações desse cartório, portanto, há destinos disso, e são bastante claros. Vamos especificar, sobretudo, a história do cartório de Ponto Lima. Mas antes de avançarmos para o cartório de Ponto Lima, eu queria, no entanto, deixar nota que não existiam apenas estes cartórios, mas não eram os únicos núcleos de documentação desta casa. Até porque há um livro, que foi feito em 1693, do Luís Contão João Fernandes de Lima, em que são feitas várias referências a núcleos documentais que estavam na posse de procuradores e administradores. Portanto, nós tínhamos cartórios que eram inventariados, que tinham a documentação organizada, mas além destes cartórios, existiam núcleos documentais que estavam na posse dos procuradores. E há testemunhos muito claros neste livro. Eu coloquei aqui um em que é referido que o amado de Santa Cruz do Dogo tinha um saco onde estavam os prazos de sonhantes, mas antes da feitura deste livro, em 1693, houve uma preparação prévia em que o Visconde João Fernandes de Lima, o pai ainda era vivo nesta altura, em 1680, ele vai iniciar o processo de recolha de documentação para elaborar este livro, que vai ter uma espécie de súmula de todos os rendimentos e propriedades da casa para saber exatamente o que é que eles tinham direito. E então, ela vai preparar essa recolha, vai ordenar ao capitão de Mafra que entregue a documentação ou um abado que fazia parte da sua esfera de influência e que entregue essa documentação para se iniciar a preparação do livro. Portanto, nós vemos que o arquivo realmente vai além do cartório e é muito mais dinâmico do que aquilo que nós muitas vezes podemos pensar. Eu gosto da expressão arquivo de arquivos que foi aqui utilizado de manhã, só que ela também pode ser muito enganosa porque são, efetivamente, arquivos que se vão acumulando, mas a formação do arquivo ou do sistema de informação não é algo cumulativo. É algo que acumula, mas que também se desconstrói e que sai. E a documentação acompanha constantemente propriedades. Acompanha prazos, acompanha vínculos, acompanha, quando se faz uma aquisição, uma venda, mesmo que não existe a vínculo, pode haver também transição de propriedade, acompanha cargos. Nós verificamos que o arquivo é extremamente dinâmico e os núcleos, que por vezes temos acesso hoje em dia porque temos acesso aos inventários que foram feitos na altura, são apenas uma parcela ínfima de todo o arquivo e todos os sistemas de informação que estavam ligados a estas casas e a estas linhagens ou a outra estrutura que queirámos chamar se não gostarmos do termo casa. Falando agora um pouco da inventariação que é conhecida para o cartório de Porto de Lima, é através desta inventariação que nós conseguimos perceber um pouco daquilo que existia neste cartório, porque antes dela não conhecemos quase nada. Há uma lista que vou falar a seguir que eu penso que será anterior a este inventário, mas este inventário foi feito num momento de transição da pessoa que estava encarregada da recolha de rendas e essa pessoa ao passar o testemunho ao oficial seguinte e esse oficial vai pedir que seja feito um inventário daquilo que estava a ser entregue. Então vai-se iniciar este inventário. Ele criou uma coisa feita com um escrivão autenticado, portanto algo oficial para ter a certeza do que aquilo estava a ser entregue. Mas depois não é continuado porque há aqui uns pequenos pecados por meio e o escrivão, por acaso, tem umas expressões bastante engraçadas porque ele estava a fazer o inventário, mas a páginas tal disseram que ele tinha que ficar com o escrivão no seu cartório e não podia ficar o original na posse de desconto. Portanto, alguém diz, eu não me disse quem, ele diz que há razões que não vão ser ali apontadas, ele só quer deixar aquele termo de declaração para se salvaguardar, que não vai continuar o inventário para ele poder ficar na casa do desconto. Portanto, ele acaba por só ser determinado muito mais tarde, em 1777. E vai incluir referências que depois vão ser acrescentadas posteriormente, pelo menos até ao escondado de D. Tomás de Lima. Portanto, há referências que vão até em 1730. Relativamente ao conteúdo deste inventário, sabemos que existiram 30 maços de documentação em que 10 eram especificamente relativos aos papéis das igrejas. E nota-se que, sobretudo, dentro do século XVI, eu penso em que o século XVI, XVII, que toda a documentação que estava relacionada com os padroados das igrejas, que foi referida pela professora Lutos, começa a criar aqui uma espécie de sistema de informação autónomo. E começam a ser criados alguns instrumentos de recuperação especificamente para a recuperação da informação sobre as igrejas do padroado. Nós, ao analisarmos o conteúdo deste inventário, vamos concluir que uma grande parte da documentação que está descrita neste inventário, hoje em dia, provavelmente não está em mais de um sítio, desapareceu por completo. Eu depois vou falar um pouco da reconstituição que foi feita, mas, se calhar, nem a 10% chega daquilo que foi descrito neste inventário. Mas, ao fazermos uma análise dos tomários, conjetamos que a grande maioria da documentação que está aqui descrita diz respeito à gestão da propriedade, muitos prazos, muita documentação aliada a conflitos pela posse de propriedades, de empresamentos, rois e inquirições, também algumas escrituras de compra e venda, privilégios e mercês que foram concedidos pelo rei aos chefes da casa e às suas esposas, em menor número de testamentos e em menor número ainda, escrituras de dote e de partidas, sendo curioso que alguns destes documentos ainda são utilizados como capa do maço. Portanto, no século XVII já não teriam, se calhar, a função primordial que outros documentos, como os de gestão da propriedade, teriam para a própria administração da casa. E depois também há alguma documentação relativamente à capela fundada pela dona Tereza da Silva. Relativamente a outras inventariações existentes para este arquivo, há apenas listas parciais. Uma delas, que eu penso que será anterior ao inventário de 1675, no entanto, nós não temos uma datação e eu penso que será anterior por duas razões. Em primeiro lugar, a organização é ligeiramente diferente e só descreve sete maços. Portanto, devia ter sido um processo anterior de início de organização dos maços deste cartório e, por outro lado, também posteriormente. E outra lista parcial, que completa o inventário de 1675, porque, entretanto, uma das páginas tem sido rasgada, portanto, este documento vai completar a descrição dos maços 10 e dos maços 11. Como é que foi possível fazer esta reconstituição do cartório? Em primeiro lugar, olhando para o verso dos documentos que, entretanto, foram encontrados, vendo a cópia que foi sido atribuída no documento e no inventário e depois também confirmando os semálios que foram colocados no verso dos documentos e pelos semálios que estavam no inventário. No fundo, esta reconstituição foi fundamental porque o arquivo acabou de ficar muito disperso a partir, sobretudo, do século XIX. Há todo um contexto, que é conhecido todos aqui, de transição do Antigo Regime para o Período Liberal, todo o contexto de desmantelamento do Antigo Regime, de abolição de direitos semiais, de extinção dos vínculos, que vai, sem dúvida, levar a que esta documentação deixe de ter a função que exercia primordialmente para quem acumulou ao longo de séculos. Por outro lado, também há questões ligadas à própria história das famílias, neste caso aqui dos Marqueses de Ponte Lima, que é fundamental para compreender também esta dispersão. A história dos últimos dois Marqueses, em particular, que eram liberais, e a forma como, de certa forma, descuidaram o arquivo, a própria gestão da casa, levou a que esta documentação se começasse a degradar e a dispersar aos poucos. Nós temos notícia que, no segundo Marqueses de Ponte Lima, chegou a integrar o exército federal de Napoleão, portanto, esteve ao exemplo do reino durante algum tempo. O terceiro Marqueses também participou nas revoltas liberais, portanto, também os bens dele foram apreendidos e foram, depois, arrendados em asta pública. Todas estas questões ligadas à própria história da família acabaram por contribuir para que o cartório que estava, em Ponte Lima, ficasse um pouco ao abandono. Portanto, que, durante o século XIX, portanto, durante o escondado, o martizado do terceiro Marquês de Ponte Lima, há notícia na própria estrutura de venda que os prédios rústicos e urbanos do Marquês estavam, de tal forma, degradados e rendiam pouco que eles foram cedidos à Câmara para o funcionamento de uma escola. O indevidamento da casa também foi outro dos fatores que levou a que os bens que os Marqueses de Ponte Lima possuíam no Nino acabassem por ser vendidos em 1868. E, a partir daí, nós também temos notícias de vários eruditos locais que foram tendo acesso a documentos que estavam no cartório, entre eles o Miguel de Roque dos Reis Lemos, o Manuel de Oliveira também. E, depois, também vamos tendo notícias de documentos dos Marqueses de Ponte Lima que começam a aparecer no circuito de Playway entre o final do século XIX e os início do século XX. Até temos notícias de alguns pergaminhos que foram adquiridos pelo leito de Vasconcelos. Esta dispersão, claro, levou a que a grande parte da documentação esteja por vários sítios do país, se tem adquirido. Atualmente, existe um núcleo de documentação que pertence ao Justo de Vila Nova de Cerveira que está no posse de um dos descendentes da casa, que é o engenheiro Vasconcelos e Sousa. No entanto, a grande parte dessa documentação que foi recuperada por ele em leilões diz respeito à documentação que estava no Palácio da Rosa. E a documentação que foi transferida por algum motivo de Ponte Lima para o Palácio da Rosa ainda conseguiu ser recuperada. Porque grande parte da documentação que estava no arquivo de Ponte Lima acabou por se dispersar. E na reconstituição que eu fiz durante agora a investigação de outro ente, é fundamental também referir que esta reconstituição foi feita também com o grande contributo de investigadores, quer destruidores, quer nativistas, que tiveram também a generosidade de partilhar comigo informações sobre estes núcleos dispersos. E, por outro lado, também, estes encontros também têm sido uma via de contacto, uma via de exploração, também de troca de informações. E também que é fundamental o papel que alguns colecionadores privados também têm desempenhado pela abertura também que têm dado para mostrar os documentos que têm, para eu poder comparar as cotas e perceber se realmente é a documentação que esteve no arquivo ou não. Relativamente a este mapa que é aqui apresentado diz respeito aos vários núcleos que eu consegui identificar que pertenceram ao arquivo do Jusco de Vila Nova de Seveira até o século XVII. E posso dizer que a documentação que esteve no cartório de Ponto Lima está espalhada por vários hitos, desde o arquivo da Casa da Sepa, ao arquivo municipal de Ponto Lima, ao arquivo distrital de Braga, ao arquivo municipal de Viana de Castelo, no arquivo do Luís Figueiredo da Guerra, à escola secundária de Santa Maria Maior, portanto, é onde está a coleção Júlio de Lemos, que também tinha pergaminhos que pertenceram ao Jusco de Vila Nova de Seveira, na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra e outras coleções privadas, incluindo também o Museu Nacional de Arqueologia, portanto, vemos a dispersão que superou este arquivo e depois a forma também, ou a importância que teve a aquisição que alguns colecionadores fizeram entre o final do século XIX e o início do século XX para a conservação de alguns destes documentos. Relativamente a alguns caminhos a explorar, que eu não tive a oportunidade, alguns que fui iniciante, mas, como é evidente, não era este o objetivo principal da investigação, portanto, há uma série de questões que ficaram por explorar e que era interessante, no futuro, poder fazê-lo para compreender um pouco melhor a história desta dispersão do arquivo. Por um lado, era explorar a correspondência, mas também as próprias publicações de alguns destes eruditos, entre o final do século XIX e o início do século XX, porque nós temos alguns destinos pontuais que eles adquiriram e se interessavam nos manuscritos pertencentes a vários arquivos familiares, é o caso de Filipe da Guerra, que foi aqui falar hoje. E, por outro lado, não só conhecer a correspondência e as publicações, mas também estudar a própria história das coleções que eles formaram, que é algo que também não é muito conhecido. Por exemplo, eu consultei muita documentação, mas depois não há informação sobre a história e o contexto, exatamente o contexto, dessas coleções, e é muito difícil, por vezes, conseguir compreender como é que foram parar esses documentos a um determinado arquivo, algumas das até arquivos, até porque depois, também, o próprio tratamento arquivístico, que a classificação que lhes é dada, não respeita essa organicidade, e acabam por fazer ou caldear a documentação de forma, no fundo, aleatória, sem qualquer tipo de critério, ou, por outro lado, a fazer classificações temáticas que dificultam, muitas vezes, esta compreensão da origem e do contexto de produção dos documentos. Portanto, fazer esta reconstituição daquele mapa anterior, em que, por alguns casos, procurei informação para algumas destas coleções, mas seria necessário um trabalho muito mais aprofundado para compreender cada uma delas, e é um trabalho que não passa o processo. Não só aquele passo de Porto Lima e toda a história posterior, alguma conseguir reconstituir, mas, por exemplo, há referências à própria escola e àquilo que aconteceu durante este período em que o passo ainda não tinha sido vendido, em que não há muita informação disponível e poderia ser interessante perceber melhor onde é que estava o arquivo e se há informação sobre, até na própria correspondência dos eruditos, não é? Porque o Miguel de Lemos visitou o arquivo dos Marqueses. Portanto, é possível que até haja nas suas publicações, eu ouvi algumas, mas não vi a totalidade, que haja até algumas referências ao sítio onde se encontrava o arquivo, como é que ele consultou e em que condições consultou essa documentação. Portanto, podia ser uma via interessante. Outra que eu não coloquei aqui, mas que eu ainda tentei, foi ver se haveria alguma informação na Santa Casa da Misericórdia do Porto Lima, porque o passo do Porto Lima foi deixado pelo segundo proprietário, não aquele que comprou aos Marqueses, mas o outro que comprou a seguir, foi deixado em testamento à Santa Casa da Misericórdia. É possível que grande parte dessa documentação tenha sido doada ao Manual da Oliveira, no entanto, pode ainda ter ficado alguma coisa lá e eu não conseguia apurar depois se a Santa Casa da Misericórdia teria ainda algum resquício e documentação dos Marqueses do Porto Lima. Estou-me ali a dizer que eu tentei, mas não consegui ter acesso ao arquivo. Portanto, estes são alguns dos caminhos que podem ser explorados e também coloco-me aqui à vossa descrição para responder a algumas questões ou dúvidas que queiram colocar sobre a situação. e eu agradeço ao doutor o nome da Maria Lima que também também está em uma tira de trabalho nos seus votos estrangeiros e que eu tenho vindo fazer esta comunicação e ter-se dedicado a isto e também eu já posso dizer que ao comprometer publicamente nos vai entregar um vínculo mês sobre este tema. Muito obrigada. E agradecer também ao Miguel a mediação com o Nuno. Vamos então. Obrigada, Nuno. Boa tarde, minhas senhoras e meus senhores. Gostaria de começar por agradecer à senhora professora doutora Meia Duz Rosa que convido-me tamá-la para aqui poder ter a oportunidade de fazer esta minha comunicação bem como a intercessão do senhor doutor Miguel Ásio Campos de Alvaro meu colega de painel e estimado amigo. Ora, irei falar-vos hoje a propósito do morgadio da Casa de Regalados nome em tempos dado ao morgadio dito de coceiro e de curutelo um dos mais antigos da província do Minho e mesmo de Portugal. Procurarei pautar a minha exposição por dois aspectos essenciais por um lado a sua instituição e por outro o historial da sua administração. Vamos começar pelo primeiro. Ora, a instituição deste vínculo é nos acelerada por uma entrada da chancelaria do Veio João I datada do dia 14 de dezembro de 1395 a entrada essa que aliás estamos agora a ver. Nesse dia era confirmado o morgadio de conceiro e curutelo instituído por escritura otorgada no julgado de Moças hoje em Vieira de Minho. Os instituidores chamavam-se Nuno Viegas do Reino dito o moço e sua mulher Inês Dias do Rei. Por várias referências na crónica do mesmo rei escrita por Fernão Lopes sabemos que Nuno Viegas se destacou nas várias campanhas militares ocorridas em plena crise dinástica de 1383-85 ombriando entre os varões que ajudaram a consolidar o poder do mestre Davi e foi dessa convicção que capitaneou uma das mãos que do Porto perfeiram para libertar Lisboa com que participou no cerco de Torres Vergas ou mesmo que tomou parte na batalha de Alujo da Rota em cuja véspera foi aliás plenamente armado cavaleiro. Nuno Viegas recebeu pelos seus serviços variadas mercês de bens da coroa tais como sejam os sonorios das terras de Cadeceiras e Arte de Barulho de Roças e Vila Boa de Roda da Guiar de Neiva e da Ragamada tudo isto entre os anos 1384 e 1392. Era filho de Nuno Viegas dito o velho e de sua mulher Inês de Curoteiro. Mas agora proponho que nos centremos nas duas peças fundiárias que compreendiam o vínculo isto é Cosseiro e Curoteiro. E vamos começar por esta última. Bem conhecido de todos quando têm um mesiano conhecimento das terras de entrecás no Rio de Lima o Votus repasso de Curoteiro que agora vemos ainda hoje pontifica com seus merlões do alto de um curuto da freguesia de São Julião de Freixo no antigo Ribaneira a cerca de quatro relevas desta vila do ponto de limão. Seguindo de perto as conclusões da ata apresentada ao 6º Congresso da Casa Nobre pelo Dr. Miguel Lárdio de Campos de Ovar e pelo Dr. Gonçalo Vidal Palmeira a quinta de Curoteiro era solar da família do mesmo nome prosápia de góticos cavaleiros das terras de Neiva e antepassados pela via materna de Nuno Viegas instituidor do Mori Com efeito passo a citar a Quintã que chamam o passo de a Casa de Curoteiro fim de citação foi uma das honras antigas confirmadas a quando das Inquisições Gerais de 1288 1290 e parece que estes termos elidem as dúvidas outrora aduzidas de que não haveria nenhuma construção em Curoteiro no ano de 1395 por não se referir o acto de confirmação da instituição do vínculo sempre por isso possível e razoável remontar a base do edificado pelo menos ao século XIII o professor de turno vemos ainda agora uma outra perspectiva do passo de Curoteiro agora uma fotografia dos anos 70 o professor de turno dizia a Quinta do Conceano a segunda peça fundiária situava-se na freguesia do mesmo nome das margens do Rio Homem na antiga terra de Negaoas hoje Conceiro de Vila Verde duas leibas da cidade da Águia sabemos que o seu caso consistia num conto dado pelo rei Dom Santos I em 1191 a Dom Egas Pais e se o lhe der Dona Boa Jovens que apesito seriam assessores do instituidor número de Vieiras restando contudo a dúvida de saber se por via paterna se por via materna vemos agora a carta que nos restou da concessão do coto que por ser que está incluída na chancelaria Dom Afonso II em Translado o coto em si foi sucessivamente confirmado em 1220 1258 e 1288 90 mas já não após a instituição de Moria Vida pelo que eu entendo tivesse sido tivesse deixado de ser considerado como tal nessa altura além de abranger grande parte da freguesia esta estrutura fundiária também incluía bairros na sua vizinhança tal como sejam as quintas da Torre em São Cristóvão de Galagos a quinta do Passo Velho em Lainas ou mesmo a quinta do Lameiro em São Vicente da Ponte algumas delas encontram-se inclusive citadas nas inquirições como honras de cavaleiros e sendo como tal confirmadas sei que estas três estão mencionadas nas inquirições do Dom Dinis já aludimos à instituição e ao património vincular procurarei agora evoluir para o segundo ponto desta alocução e trazer alguma luz à chamada história sucessória do Morga Dio de Conciano ora no documento de instituição o Nuno Viegas e sua mulher pretendem que lhes suceda morte e escasa o seu filho de certo primogênito Álvaro Viegas mas como este não veio de ter descendência o Morga Dio foi herdado por sua irmã de seu nome Leonor Viegas do matrimónio que esta senhora contraiu com o Diogo Gomes de Abreu chefe da casa de Abreu senhor do Solário de Abreu etc nasceu entre outros Pedro Gomes de Abreu primeiro do seu nome que acompanhou o infante D. Duarte na conquista de Ceuta de 1415 que foi senhor de Reulados e de Valadares ao acar de Morro do Castelo de La Pela senhor da Capela de São Braz e foi o terceiro administrador do vínculo de que nos ocupamos todavia este Morga Dio iria em breve conhecer uma importante alteração referimos ao facto de Pedro Gomes ter vendido a quinta de Coruteiro por volta do ano de 1440 a D. Afonso Combo de Barcelos e primeiro Duque de Bragança pelo valor de mil obras de ouro cerca de 140 mil reis do metal somente do tal tempo repare-se que este dado é um tempo desrepetivo pois o facto de estar vinculada implicava como sabemos que em princípio esta equilibrada não venho propriamente apresentar resultados de nenhuma investigação e por isto também serei especialmente breve venho antes assinalar o que me parece ser um objeto de interesse um objeto arquivístico curioso e que pode ser pelo contrário um ponto de partida de estudos de estudos interessantes depois naturalmente podemos remeter quaisquer questões se as houver para a fase do debate portanto serei muito sucinto a casa a casa do terceiro da aurora é uma das grandes casas na vida de Lima certamente uma das grandes casas de ponto Lima não é aqui a ocasião para fazer o estudial é uma grande casa setecentista mas é uma grande casa com origens no século XVI das quais aliás eles se fazerem alguns vestígios arquitectónicos como tivemos a ocasião de ver esta grande frontaria já é no século XVIII no entanto foi uma grande casa em vários sentidos uma grande casa também que toca ao seu património nomeadamente ao seu património vinculado e é esse ponto que aqui nos concede particularmente não fazendo uma história da casa que é realmente uma história riquíssima basta-nos aqui a perceber a extensão quantitativa e qualitativa desse património que é uma casa que pelo início do século XVIII início e meados do século XVIII tinha concentrado sobre a administração dos seus senhores nada mais nada menos do que onze vínculos distintos vínculos estes que isso é um aspecto curioso e irrelevante para aquilo que veremos de seguida cuja vasta maioria não foi enredada diretamente nem sequer pacificamente portanto são muitos destes vínculos alguns deles foram assimilados pela casa já em núcleo o caso dos vínculos de Fabelos como podem ver nesta lista à direita foram assimilados numa assentada por assim dizer mediante sentenças judiciais a abditação a extinção de descendentes diretos e a abditação do reparto da família e vemos que há aqui uma geração muito significativa esta geração responde ao casamento de João do Sácio Souto Maior da Maria Rebelo com esta senhora Maria Joana de uma barreta da gama Pacheco este é um casamento que vai recusar a casa da Aurora com uma série de famílias locais uma trama de famílias locais que a conectam ao polo de Fornelos o polo de Arcos de Valdez e esta senhora acaba por abrir uma porta à família para reclamar direitos sucessórios sobre toda uma trama de morgadios alguns bastante pequenos morgadios clientistas e sendo havendo na família uma forte tradição do exercício do direito sendo o João Sácio Souto Maior um magistrado esse facto também não é segura de natalheio à destreza com que ele se avalitou e muitas vezes muitas vezes bom pelo menos posso dizer-lhe convictamente em relação ao caso dos vínculos de Fornelos passando por cima de de colaterais que teriam a partida mais direito mas pela destreza com que se moveu pela rapidez com que se moveu há claramente uma política agressiva de assimilação de vínculos o arquivo da casa da Aurora é muito curioso a esse respeito não só pelos vínculos que conseguiu assimilar mas também por alguns vínculos que não conseguiu assimilar mas que no entanto claramente tentou assimilar nós encontramos no arquivo da casa da Aurora uma série de deslados de instituições vinculares que claramente que estavam à altura vagos portanto havia uma política que quando vagavam o vínculo na dúvida a casa da Aurora obtinha outros lados para saber visto que era aparentada para as grandes famílias da região para ver se na dúvida se não teria direito e faziam aquilo aqui no norte se chamam a que mandar o barro à parede a ver se come pode estar a exagerar mas o arquivo deixa a interver e isto se preparar-se a mais claro agora com o processo de estudo de digitalização que está a ser feito esta estratégia vai se tornar mais clara mas que ela percebe-se ora bem esta assimilação de vínculos consumada na primeira metade do século XVIII veio trazer problemas administrativos falou-se aqui muito da organicidade a organicidade pressupõe vida naturalmente a vida pressupõe dinamismo funcionalidade portanto pressupõe funcionalidade pressupõe atividade cíclica e estes arquivos como todos sabemos não eram repositórios de memória familiar eram ferramentas ativas administrativas que cotidianamente serviam os administradores os vínculos traziam encargos naturalmente a nível das muitas missas que exigiam em diversos locais para os instituidores e depois havia também uma necessidade forte de manter e de ter à mão as sentenças que não atribuíram ao senhor da Aurora determinado vínculo não viesse o caso de ele ser contestado e também em lembros de toda esta propriedade que apesar de tudo ainda se ainda cobre uma área geográfica bastante vasta portanto aqui em relação aos vínculos de formelos temos aqui uma peça já do século XIX mas que certamente teria tido antecedentes em épocas no século XVIII é uma tábua uma pauta de obrigações relativa a estes vínculos de formelos que ainda se preservam na Casa da Aurora há também na Casa da Aurora ainda uma outra pauta referente ao vínculo propriamente da casa o vínculo interessado na capela de Nossa Senhora da Aurora portanto isto aqui são lembretes são registros curiosamente tem uma forte dimensão arquivística eles são já da segunda metade do século XIX dos dois e referem que citam já as cotas arquivísticas portanto estes quadros remetem ao leitor em caso de dúvida para documentos o arquivo portanto eu vou aqui claramente um processo de organização do arquivo que depois se plasma nesta funcionalidade e nesta memória administrativa para perceber todo este processo de agilização do arquivo que depois se reduzirá também no mostrador de vínculos a que iremos por seguida é realmente fundamental esta figura do Brigadeiro José que foi sucessor da casa de uma forma talvez um pouco imprevista era um secundogénico o primogénico tinha uma filha sucessora ele casou com a sobrinha de maneira a manter a varinha da casa e é de facto é uma figura interessante é um homem que participou na guerra civil chegou a ser presidente da Câmara de Ponte Lima posteriormente é uma bibliografia rica que eu não tenho aqui tempo de explorar é um homem claramente do grande dinamismo do grande sentido prático e bem relacionado aqui no meio do caldo polimiano é realmente sob a tutela deste senhor na década de 30 e 40 do século XIX sobretudo na década de 30 que se vai proceder a uma radical reorganização um reorganamento de quartório da casa da Aurora e à elaboração de uma série de instrumentos de descrição e índices há um grande índice geral que é compilado nesta altura mas há também depois um índice específico admito até que haja mais eu não conheço transversalmente mas há um índice específico particularmente interessante que é efetivamente o mostrador de vínculos o mostrador dos vínculos é um grande volume que não é efetivamente é um índice ativístico mas é um índice direcionado para a funcionalidade da administração popular e além de tudo mais e em breve o conteúdo que é naturalmente interessante para o mostrador de sal este livro parece-me ser curioso também pelas circunstâncias em que foi feito pelo próprio objeto o próprio prestígio que foi importido ao objeto enquanto desdobra-se na função de um eixo de memória familiar importante como sei que na presença da Heráldica a representação da casa a casa que centralizava esta administração a casa da Aurora é um desenho de um interessante mestre calígrafo e ilustrador local chamado João José Fiuza um artista autodidata natural de Mercoselo aqui à Nova Balde de Ponte Lima era uma figura com uma obra conhecida ilustrou uma série de compromissos de Conferdias e outros textos e passou à pena este trabalho este índice no fundo é um índice da documentação chave para a gestão publicária cotidiana anual de outros a causa este trabalho foi terminado em 1842 já não muito antes da abolição do regime vincular portanto duas décadas antes da abolição do regime vincular em Portugal no entanto mesmo já depois da guerra civil esta gestão documental continuava a ser uma preocupação premente claramente e eu bati este investimento aqui temos um pormenor de desenho do Justino não é propriamente um artista treinado nas atividades a perspectiva e exitante mas há um documento interessante que mostra que a casa de agora não mudou muito desde esta altura também não seria esperto para ela acomodar aliás praticamente o mesmo agora bem aqui temos mais uma curiosidade e mais uma curiosidade acerca deste manuscrito também que é um ponto de figuras um pouco imprevisto em termos este hospício consagra um projeto de organização arquivística subjacente a este índice e o próprio índice à iniciativa do Brigadeiro que referimos e da sexta sua mulher Dona Maria José da Alvaro de Sacotinho e depois aqui um pormenor que eu achei extraordinariamente interessante e para mim foi uma novidade ordenada esta obra pela ciência do mostríssimo reverendíssimo senhor Luís Estrange de Alçaraiva é o irmão o irmão do Cande Alçaraiva é Francisco São Luís não é surpresa que não é certamente surpresa encontrá-la em Ponta Lima visto que era de carne natural e a composição textual deste índice foi terminada em 1839 1842 que responde à caligrafia nesta altura na senda da desamortização dos banhos das ordens religiosas em 1834 o Frei Luís Estrange de Alçaraiva na religião conhecida como Frei Luís dos Estrangeiros de Alçaraiva o Estado tinha sido desalojado do Estrangeiro Carvoeiro e estava em carne dos pais na vida de Ponta Lima é uma figura discreta sendo irmão tanto de sangue como de religião do Frei Francisco de São Luís teve uma carreira muito mais uma carreira apagada efetivamente não se conhece vida pública não teve qualquer atividade pública conhecida depois da desamortização dos ministérios no entanto sabe-se que os bibliógrafos registam que deixou manuscritas algumas obras que o revelam como antiquário antiquário nomeadamente da Ordem Beneditina ele chegou a ocupar passageiramente o cargo de carturário no mosteiro do Carvoeiro e portanto aconteceu-nos que apesar de tudo isso ele tinha em comum com o irmão o interesse nos velhos torpeis nas velhas pedras e aliás sabemos parece-se bastante claro que essa afinidade se traduzia numa intimidade muito própria sabemos que o índice da biblioteca do Carregal Saraiva foi compilado pelo irmão e depois também veremos que há outras colaborações entre os dois portanto este irmão do Carregal Saraiva aparece aqui ativo neste projeto de organização pela sua ciência que se reordena o arquivo da Casa da Aurora e também que se codifica a sua funcionalidade neste índice vinculado portanto está em menor essa essa direção o Carregal Saraiva por todos conhecido o Alfredo Luís de Carregal Saraiva não conheço o nome do retrato é possível o colega ora bem isto é interessante porque realmente como foi já mencionado a atividade do Carregal Saraiva no universo dos arquivos é subjetivamente conhecida a nível nacional com o guarda-morte do Tom com a sua exposição com o Ponto do Abramio etc também se tornou mais recentemente conhecida patente a sua intervenção no arquivo da Casa de Sá aqui em Ponte Lima e eventualmente por outros arquivos de família as pessoas recorriam ao Carregal Saraiva conhecendo como um homem de ideias claras um homem com método e com educação e com interesses de mim na documentação e no entanto é curioso ter esta confirmação que no fundo se podia incluir eventualmente de que o irmão também também se mexeu nesse espreito e sobretudo o irmão tinha uma vantagem grande sobre o futuro patriarca de Lisboa é que tinha tempo o Frei o Carregal Saraiva no final da vida troca cartas com um antiguário em que se queixa amargamente não ter tempo para dar papéis antigos não ter tempo para ir a cartórias não ter tempo para escrever não ter ler e o que não faltava ao que o irmão era precisamente tempo falando agora aqui de passar um pouco dos arquivos enquanto objeto de organização ou arquivo enquanto fonte de trabalho investigação há um manuscrito curiosíssimo que se colocou e que tem sido atribuído vivamente hesitantemente ou ao Carregal Saraiva ou ao irmão que é um nunca foi publicado subsiste em um no entanto em várias versões manuscritas um espelho genealógico onde devem olhar-se várias formas para conhecerem o fundamento da soberba do orgulho da presunção da vaidade e da vandalória que as caracteriza o título deixa entrever não é um nobidiário simpático é uma espécie de versão do cientista um pouco teria o educação negro o género do educação negro é um nobidiário que revela os produtos das famílias entre outras coisas aquilo que consta era muito apetecível portanto a gente queria saber os produtos do vizinho mas ninguém queria consagrar os seus portanto as famílias presumibilmente teriam teriam versões um pouco adaptadas em cada casa haveria um nobidiário pelo menos a página da própria casa enfim de qualquer forma é um manuscrito importante apesar de ter tido pouca difusão fora aqui do nosso contexto local pela data em que ele é feito e pelas condições em que teriam sido necessárias à sua produção isto é a altura em que o Pernal o Universidade Água está embebido nos seus fazeres pelo administrador do patriarcado em Lisboa é muito próximo já da morte do Pernal Saraiva e parece-me altamente provável que o irmão tenha sido o principal contribuidor para este projeto se não efetivamente o autor de toda a vida dele no entanto estas fronteiras são arbitrárias nós sabemos que não se respondiam intensamente sabíamos que se frequentavam as bibliotecas um do outro o irmão Pernal Saraiva produz as organizações bibliotecas do próprio Pernal que contribuia aqui com uma sinergia e uma confluência de interesses o Pernal Saraiva tinha o próprio uma coleção de manuscritos biológicos muito boa alguns comprimados por ele outros adquiridos aqui e acolá portanto temos aqui através deste mostrador dos livros cujo conteúdo é interessante eu não quero discordar mas abrevi porque não é tento para explorar nenhum detalhe eu preferi ressaltar aqui a maneira como inesperadamente este manuscrito acabou na sua escala local por se resolver um artefacto que foi também um ponto de encontro um ponto de entrevista de figuras desde o calígrafo ao brigadeiro ao arquivista em relação ao índice propriamente dito queria só muito brevemente ressaltar o seguinte há uma há uma grande agilidade na maneira como este este índice foi concebido remitendo para pastas remitendo para documentos portanto está organizado em sub-índices por utilidade portanto é a questão das as sentenças tribunais exato aqui funciona por maços sim mas os maços respondeu sim exato presumo que sim presumo que sim mas há claramente aqui um isto é a ponta do iceberg que está a superfície e depois há todo um trabalho de reorganização patentemente feito pelo Fueg Saraiva que permite não só permite a elaboração deste índice direcionado desta ferramenta direcionada como depois assegura a sua agilidade a sua funcionalidade isto é extraordinário as grandes grandes casas como aqui em Contrino foram a Casa da Aurora a Casa de Bertianos etc tantas outras a nível dos seus bens vinculados precisavam necessariamente ter aqui usagens e consultáveis mas não pretendo transmitir que isto seja único de maneira nenhuma as famílias desenvolveriam nada menos sofisticadas estratégias excelentes agora realmente aqui se produziu um objeto singular em torno deste contexto parece-me indubitável aproveito também para lançar o desafio que agora na senda do tratamento do arquivo da digitalização esta riqueza esta riqueza arquivística que está patente no próprio arquivo no fundo também nos remete para a história da arquivística seja também tida em conta como uma mais valida muito interessante explorar e por aqui me fico então muito obrigado a natureza dos bens vinculados porque me parece que eu discuti isso com os colegas espanhóis nestes dois dias os espanistas também nós não vinculamos por ter uma cronologia bastante alargada para estudar o fenómeno vincular mas parece-nos que há uma especificidade portuguesa em relação à Espanha que é a natureza dos bens vinculados e parece-se que a esmagadora maioria dos bens vinculados em Portugal eram bens livres e não honras com outros isso aparentemente foi mesmo uma exceção tanto quanto me parece já de algumas centenas de instituições que vi e concentradas numa cronologia específica não sei se os colegas também têm essa opinião se podem se querem intervir nessa discussão não sei também que impacto é que isso tinha depois na gestão e no próprio impacto da vinculação na gestão das comunidades não sei se querem dizer alguma coisa também sobre isso a questão do estatuto das propriedades que é disso que estamos a tratar também me contribui e a falta de documentação que ouvimos se foi se foi perdendo através das várias vicissitudes que se abateram sobre esta casa poderá justificar um pouco a nombra que há sobre essa questão quer sobre Corotelo quer sobre Policieiro eu penso que também o caráter precoce desta vinculação também justifica um pouco isso estamos a falar de uma instituição que é feita no contexto como falamos das guerras pós-crise dinástica há uma campanha de glorificação do mestre de Viz há muitas mercês para dar não sei até que ponto é que o rigor na averiguação das características das propriedades estivessem em funcionamento e também não nos sobrou nenhuma legislação que exigisse que a propriedade tivesse que ser obudial ou tivesse que ser de prazo ou tivesse que ser o que fosse acho que mesmo a legislação que nos sobra é bastante serólia bastante tardia e advém da prática justificada creio que nós andamos cerca de 200 ou 300 anos sem qualquer espécie de realização do que começa a ver realmente a compilação dos grandes casos e das alegações muito por obra do doutor Manuel Alves Pegas que começa no fundo a tentar pôr um pouco de ordem sobre essa matéria para a qual também servem o direito de justiça NNNU revisitado as sete partidas e portanto toda a confusão jurídica do tempo portanto todo este contexto que é confuso e que é o medieval torna difícil explicar como é que isto funcionaria sabemos que é uma honra e era um culto mas não sabemos se realmente havia jurisdição e que tipos de justiça em que se existia lá sei que em Conceiro existia cadeia junto ao ator em Corotelo não lhe posso garantir não sei portanto creio que em Conceiro temos uma evidência um pouco mais positiva de que ainda existissem poderes sumiriais desenvolvidos até uma idade tardia é que também não seria alheia o facto de Conceiro aqui ainda do Conceiro mais o seu passo ter servido depois de residência aos senhores da terra que para além de serem senhores do morbidio também tinham o senhorio de regalados ou seja um banho da coroa exercendo a judição cível e crime em nome do rei portanto havia uma superposição mas não sei se seriam coincidentes ou disjuntivas chamou-me a atenção porque de facto em Castela pelo que se vê na bibliografia no século XV e no século XVI onde eles eram capazes de vincular formar morgadias com vilas mesmo portanto com uma jurisdição muito significativa não sei se por exemplo agora pergunto porque eu consigo imaginar que no Entredor em mim onde nós estamos estamos a falar com uma profundidade muito grande de implantação da obra nas famílias de velhos direitos dessas velhas honras desses velhos direitos até consuetudinário em termos de práticas de direitos que as famílias estimam mas por exemplo Filipa e Miguel de Boas Vossos nesta documentação que vocês manusearam desta desta região não notaram nenhuma diferença não conseguem ver nenhuma diferença nesta característica estou-me a lembrar por exemplo de Solhães que é até um dos primeiros vincos eu até ia falar no caso do Dom Lourenço de Lima portanto que é o descendente dos bricos de noveira da junção entre bricos de noveira em Lima porque ele no seu testamento ele no fundo vai vincular os bens da coroa aos padrolados os padrolados das hidrejas eram de transmissão hereditária portanto eram possíveis serem divididos com os herdeiros e então ele vai vincular e o herdeiro herderia os padrolados como os bens da coroa mas depois ele deixa uma série de cláusulas para o caso de não haver um assessor que fosse segundo a lei mental que pudesse suceder ou se houvesse uma exceção a lei mental que eles saiam do linho portanto depois no século XIX quando se fala da venda de todos os bens foros e rendas que eles tinham na região do linho fala-se da venda de um órgão e um dominho portanto era algo que era falado como uma coisa conjunta e mesmo próprio de um diogo que não era o filho mais velho ele vai suceder e depois há uma disputa entre os herdeiros tanto que eles vão poder morda de um santo externo de um vejo e o próprio morda de um gaião que vinha lá do segundo porque vai passar para a casa de Arcos que no fundo era quem tinha a representação não é porque o filho mais velho de um lão de um lão foi o primeiro conde de Arcos e depois sucede-lhe o filho e depois a filha que depois se casa com o dom Tomás vai ser também de um de Arcos portanto eles vão ficar com a representação dos vínculos mas toda a propriedade que estava ligada ao ninho bens do ninho padroados vai continuar tudo com o dom de Oro portanto eu achei curiosa esta questão de testamento dele porque nunca tinha visto pronto relações semelhantes de vinculação de bens da coroa com património da própria família é mais uma confusão para a casa não sei se algum dos presentes que é na mesa quer condenar a intervenção neste sentido ou se passa uma questão eu queria fazer uma questão a cada um dos membros da mesa e passando por ordem das apresentações Armando de facto nós temos a matriz da organização da matriz da classificação orgânica na cabeça orientamos-nos por ela mas dificilmente conseguimos no âmbito da base de dados fazer essa classificação orgânica por falta de tempo bom nós temos por o que é que nós temos temos uma pequena como sabe uma pequena quantidade de arquivos de família onde há uma grande quantidade de documentos de gestão da terra não é? da propriedade obrigada gestão da propriedade enfim esse tipo de coisas e há alguma documentação vincular institucional da fundação justamente o doato e essas coisas e depois temos uma enorme quantidade de vínculos para os quais não temos outra documentação a não ser aquela que nós vamos recolher nos arquivos do Coroa e da igreja nesses vínculos que nós dos quais existe com a documentação original e por uma questão de prática nós organizámos os documentos por item sem classificação orgânica até alguns temos poucos outros temos mais o que fizemos foi reproduzir a transmissão documental porque muitas vezes temos apenas cópias e tivemos o cuidado de reproduzir esse percurso temos cópias do século XVIII que não podemos tomar aquilo como documento original e recrutamos o seu caminho documental nos arquivos de família talvez consigamos fazer alguma classificação orgânica mas se não o fizemos é por falta de tempo e por dificuldades da documentação porque estava previsto no projeto e continuamos a achar que é a melhor forma de classificação embora isto tenha uma questão mais uma parte teórica o Terry Cook fala da classificação orgânica de uma forma até sugestível penso que há uma provocação infelizmente ele faleceu mas ele diz que a classificação orgânica a importância da classificação orgânica nos teóricos da arquivística no século XIX francês e sobretudo italianos como sabe talvez tenha sido uma influência da organicidade de Darwin da ideia que tudo tudo evolui a partir de um conjunto de categorias de géneros espécies etc evolução teoria da evolução portanto historicizar o conceito de organicidade nos arquivos na teoria arquivística também é interessante não estou a falar apenas dos arquivos de família desta ideia até porque nós também como se sabe melhor do que eu trabalhou muito tempo em arquivos é extremamente difícil organizar os arquivos de forma orgânica e aí acaba a sua questão se cabe ao arquivo se cabe à universidade etc na verdade se cabe ao historiador ou se cabe ao arquivista eu acho que cabe uma parceria aliás o Tom Lee Smith é o que ele diz não é novos contextos para a descrição do arquivista que tem de ser feito sem parceria mas não nos devem impedir de pôr os documentos cá fora o que eu acho é que tem de ser claramente dito como catálogo é um catálogo um catálogo é um catálogo inventário é um inventário e porque os historiadores como o Armando disse têm esta fixação pelos catálogos têm os documentos com a data e com o assunto é pá que bom e não têm a mínima atenção aos contextos da orgânica documental da produção documental enfim a questão de explicar o que estamos a fazer e quais são os nossos problemas é fundamental no entanto só uma coisa nós em relação à base de dados do vínculo agora não tínhamos conseguido dar essa casificação orgânica pelos motivos que referi adotámos um ponto de vista totalmente arquivístico em que a base documental e o acesso é feito por temas nomes e locais não é nomes através dos cristãos de autoridade extinguimos claramente a matriz arquivística que achamos que é que deve ser e as formas de acesso através de indexações depois em relação a Filipe foi em seguida é um trabalho muito importante reconstruir toda esta toda esta dispersão para muitos dos locais onde encontrou há um ou outro arquivo em relação àquela lista que já desci é fragmentário lá dos aqui dos cartórios de 1675 eu lembro-me quando trabalhei essa lista muitos documentos não tinham data não eram portanto invalidamos um bocadinho a questão de utilização direta o que eu gostava de perguntar e que a Filipe tem estado a dizer é se conseguiu recuperar através das cotas muitos originais ou cópias com as datas cá depois mostrou qual é a percentagem que conseguiu identificar em relação ao Nuno era uma família assim um pouco um pouco digamos desde a abadia se até desvincularem para eu acho que essa desvinculação só se entendia porque era para o Dom Afonso porque de outra maneira teria sido muito difícil mas a família com muitas estropelias até a senhora que queima os documentos olha eu acho essa extraordinária eu nunca tinha ouvido falar há conflitos entre realmente há conflitos sobre a carta da instituição mostra a essencialidade do arquivo e desses documentos para provar a posse não é? e mostra que eles tinham os arquivos de família e as coisas muitas vezes não havia cópias nos notários etc portanto é uma comunicação interessantíssima e acho que há vários para além das questões que já foram referidas várias requistas novas em relação à vinculação e finalmente em relação ao Miguel destacar mais uma vez a importância deste documento que para a história da arquivista como referiu para a história dos proprietários de vínculos como arquivistas e como promotores de organizações arquivísticas referir que há outros exemplos de mostradores nós já falámos um pouco disso e o Miguel também sabe o mostrador é um tipo de apresentação da documentação que se difunde nesta altura e por fim mais uma vez aqui cabe realmente fazer um dado de parabéns a este trabalho que está aqui a ser feito com altos e baixos mas que está a valorizar um património arquivístico absolutamente único que ainda existe aqui em Ponte Lima e só depois tendo a dizer quando o artigo particular tem aquela coisa da antigeniologia que eu acho uma coisa absolutamente ao seu o espelho do espelho de novo se não for a descrição não há exemplares o arquiteto Jóvar Lima é a pessoa mais indicada para lhe dar uma panorâmica completa eu tenho fotocópias no exemplar da Casa das Pareiras até daí que eu conheço o texto aliás foi consultado pela doutora de Lima Tito Moraes mas sei que mas eu acho realmente mesmo essa explicação com o aporte do arquiteto do Abreu Lima que sei que será mais completa aquela é uma coisa fantástica acho que sim e pronto não quero agora monopolizar mais as perguntas no final como é este como o próprio o original está no primeiro do Dr. Francisco Maia Castro e está por uma razão simples porque um bisavô dele meu bisavô foi o executor testamentário das irmãs do Padiel Saraiva era o dono da casa aquela casa grande na Landa Ponte e as irmãs que ocupam praticamente um lado inteiro do Largo e depois ficam duas casas onde viviam as irmãs do Padiel e ele administrou-lhes os bens e foi executor de sanatário tudo também testamentei-o delas como elas morreram sem filhos houve muita coisa que ficou por lá inclusivamente o livro alguns até do próprio Candial Saraiva mas a maioria das coisas que lá ficaram eram do irmão por isso é que eu presumo que a autoria deste espelho genealógico ou seja do Freire e não do Padiel Saraiva porque senão o livro estaria em Lisboa esse que aí está esteve nas freiras foi-me oferecido pelo Pedro Magalhães que era o dono dele porque se convenceu que era o original e sabia que o original que este árvore tinha sido nosso e tinha sido emprestado para um artigo qualquer que saiu no Maracos Pólima quando ele era diretor e portanto ofereceu-me como se fosse uma devolução 50 anos depois ele morreu e eu verifiquei que tive conhecimento depois do original e então oferecia que ele tinha novamente uma pessoa da Casa das Préias que voltou à origem houve um exemplar consultado e parcialmente transcrita do Figueiredo da Guerra voltamos inevitavelmente ao Figueiredo da Guerra é a pedra de tropeço que existe por estas coisas aqui nesta zona que frequentou e transcreveu muita coisa no Paço do Cardírio e a versão parcial que está no arquivo Figueiredo da Guerra tem um cabeçalho a dizer que ele transcreveu no Paço do Cardírio portanto haveria também um exemplar no Paço do Cardírio não sei não sei que cópia certamente que curiosamente o Figueiredo da Guerra também transcreveu no Paço do Cardírio portanto ninguém o copiou por inteiro que há um parte e o pessoal chamando tudo e mesmo assim não sabe que é completo em relação aos feitos de meu lado pessoal eu tenho algumas cartas do Figueiredo cartas originais dele e a letra de facto é muito parecida com o original que eu conheço todas 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 as instituições que faziam registros vindos portanto digamos da administração e das igrejas mas como disse o trabalho que vocês fizeram com essa base eu vejo muito como uma ferramenta essencial porque ela pode ela no fundo tem implícito um campo para a abertura ao contexto porque o que vai acontecer e isto já está a acontecer e vocês próprios através dos doutoramentos que já vêm sendo feitos e deste levantamento e desta ida ao terreno começam a surgir famílias convidados que fazem ligação ao vosso registro de base eu acho que essa base vai digamos abre inevitavelmente a esta ligação da validação do próprio projeto à ideia do quadro do contexto que eu fui e que de facto embora difícil que existe tempo ela é essencial a filha como mostra isso aliás acabam os próprios trídeos que são ligados às famílias só conseguem perceber e o ligado também tem os trídeos a partir primeiro de dois vertentes a genealogia e depois o ir montando o puzzle porque sem isto os documentos não se entendem o grande problema punha-se para os serviços daqui para os equipos municipais que recebem fragmentos desse documento e que depois bom faz um pouco aquilo que seria o primeiro ímpeto e que está a generalizar e que a arquivística mais tradicional digamos validou que é escreve-se os documentos faça-se este instrumento o catal ou o registro o catalógrafo e ponha-se para que os historiadores se lambuzem à vontade o problema é que eles depois vão ter toda uma trabalheira imensa para reconstituir um contexto que talvez nos próprios serviços já pudesse começar porque o artista tem uma condição muito especial ele é o receptor de uma doação de algo que vem de um contexto ele é o que recebe digamos assim é o intermediário é o mediador entre aqueles que o vão consultar e aqueles que entregam o vídeo do contexto se ele não se interrogar sobre de onde é que vem como é que vem e se for apaco ou inerte e aceitar tudo as condições eu trouxe isto mas o meu irmão tem outros e então ficam com isto e esquecem o meu irmão eu acho que aí tem que ter uma atitude talvez mais proativa porque o que nós fizermos de reconstituição vai ter implicações na própria trabalho que o historiador e nós que o historiador eu também não posso fugir a essa a essa faceta a essa trónica de ter andado para a investigação histórica porque a gente evita muita pregridação e sobretudo muito buraco negro porque há ali possibilidade de preencher alguns buracos exatamente nesse momento da docência e o caso do Braga é como o Joaquim e os arquivos sociais são exemplos um label que eu sei disso de fragmentações que se fizeram num tempo e que se poderia até não fragmentar fez-se uma barbaridade pegaram-se os livros que vinham e sabiam-se que era o escritório e criaram-se salas bonitas de manuscritos misturando livros do Conde da Barca de mosteiros porque tinha um tamanho ótimo e ver-se a coleção dos manuscritos fez-se mas aí até se fez deliberadamente mas dentro de uma lógica que era a herdeira do iluminismo e destes dos escritórios de classificar por matérias ou por tamanho e até para compor digamos assim as salas e correspondem à época não vamos agora pormos naquela coisa que temos que censurar o que fizemos também pedir contas aos mortos é absurdo mas acho que ainda fica mais esta obrigação de uma correção que é um reconstituto do contexto quer dizer este primado do contexto torna-se apesar do tempo que se gasta é uma exigência porque depois toda a experiência de todos que vêm trabalhando e fazendo esse esforço de contas todas eu vejo até em aqui os siglos o próprio Malgaço fizemos com o outro a arquivista a princípio não estava lá muito familiarizada mas agora ainda há dois dias mostrou-me por lá da agilologia da família do Augusto César Esteves e depois as atividades de César Esteves ele foi secretário de tribunal de Malgaço esteve em munção foi monografista com isso recolheu documentação da Misericórdia fez um livro sobre a Misericórdia depois tem assim tem livros publicados o Misericórdia é o Malgaço o melhor é ir logo ao acero dele porque só há livros do cartório da Misericórdia lá estão porque ele depois olhava para casa e eu até deixei aqui uma dica eu fiz em tempos um trabalho que a Misericórdia recebeu monografia do Minho esses monografistas do Minho eram os artistas muito sérios porque muitos deles muitos deles fizeram as monografias porque são da Câmara do Câmara não tenho não pensem que era só ir aos arquivos e aos arquivos e às Câmara o aplicando o que eu compreendo porque era a melhor forma de trabalhar também não publicavam e muitas vezes alguns documentos que a gente está a não saber onde estão esses monografistas o rastro aliás por exemplo aquele famoso manual livro das receitas do Amado Prisco que era depois do Amado que estava a ouro naquele historiador local de Espozen do Boa Ventura lembra-se o Boa Ventura que era um estudioso como é que a gente pensa que saiu de Vila Verde foi parar ao Boa Ventura lá que está nas suas peregrinas nessas passeatas eu digo passear compulsivo as passeatas compulsivo que levaram a recolher acervos que estavam os pés é só um exemplo rápido mas é recente eu tenho estado a ler quando vou a Lisboa tenho estado a consultar a correspondência do padre Machado de Lisboa antico área de Viana da Conexia da Faixa escreveu a primeira biografia de uma freguesia em Portugal ofereceu à Academia História a correspondência com o Jerónimo computador de Arigote que é interessantíssimo estar na biblioteca nacional e e a dar momento ele pede pelo menos um documento do cartório da Mitra para que nesse e tudo dá a entender que o momento chegou e que é preciado não sei se foi devolvido deixamos a falar princípios do século XVIII na coleção do Dr. Filinto Moraes eu tenho a cópia da cópia porque o Celco Língu Xustininho fez uma cerca de 1945-48 no pós-guerra portanto já é diferente daquela mais artisticamente elaborada com aquelas chavetas com a letra quem conhece a caligrafia de Justininho no início dos anos 40 portanto existe ainda na mão do estamos na mão do Sobrinho portanto é mais um espécie da caligrafia do Justininho e também desse contributo que está identificada lá a apresentação do Dr. Filinto Moraes como autor do Frei Luís Serafim Seraiva esse manuscrito teve muitos anos quer muito amigos na mão do governador civil distrito do Francisco de Castro nos anos 50 teve muito tempo na mão dele não só porque também havia lá algumas relações com o Viana havia um esposo das famílias e já à altura é conhecido pelo Pissão Negro de Ponte Lima portanto popularidade do manuscrito já remonta umas dezenas de anos atrás a parte dos Marqueses de Ponte Lima Viscão de Nova Cerveira na parte do mapeamento geográfico Coimbra está por duas razões ao meu ver em 1940 foi levada a boteca do Barão de Nova Foscola há uma série de caminhos dos Viscão de Nova Cerveira Marqueses de Ponte Lima uma parte foi comprada para esse tal Dr. Filipe Moraes ano passado meu durante muito ano não fez juros dele estavam guardados não sei porquê acontece que o espólio perdeu-se e um herdeiro colocou-los à venda em Coimbra e que há cerca de oito anos foram vendidos eu alertei na altura a câmara para isso mas comunicação foi resposta não veio e alguns deles eram também do século XVI e XVII portanto não sei se tem a ver alguma coisa com o espólio do Sr. Farinha sei que deviam ser provenientes da boteca do Barão de Nova Foscola eu tentei seguir a pista essa lenda já não existe estou a falar há quase 30 anos atrás mas o certo é que estavam a série de lotes na coleção do Barão de Nova Foscola que também se quer titular de Pinhal como como voltando ainda à parte do Marquês de Ponte Lima Filipe XIX do que eu conheço não é plural é singular uma prioridade rústica rural do Marquês de Ponte Lima era o chamado Pumado Marquês isso compreende hoje em grande parte do que é hoje a Quinta da Vila Morais onde realmente no primeiro mirante existiu a escola feita com ninguém é proveniente do Conte Ferreira chamava-se Escola Conte Ferreira e porquê? porque em 1864 foi feita uma primeira tentativa de retalhar com o mar do Marquês por ser distribuídades económicas portanto do terceiro marquesão isso não foi avante mas quatro anos depois as coisas multiplicaram-se de tal forma que o Marquês vende ao Augusto Morais do Porto o tal passo do Marquês Morgadinho do Minho vem assim várias vezes escrito aí sim depois aparece a tal ação por causa dos fóruns e é o que Miguel Lemos dá a cota em 1885 que viu o Terminal de Relação do Porto o testamento do Viscão na Nova Cebeira mas que foi por causa de uma também questão judicial sobre fóruns do Sr. Nicolau Calheiro Magalhães Barreto da Casa do Sul Tembrandar e foi obrigado portanto a consultar o original que existia e que foi apresentado naturalmente nessa ação judicial mas também perdi o rasgo daí não sei mais nada desde 1885 a tal voltando à questão da escola a escola é construída em 1878 dez anos depois portanto da venda dessa propriedade e ela foi retalhada depois em várias a grande parte é hoje a Quinta de Vila Moraes que quando existia como propriedade agrícola já disseminada da grande propriedade do Marquês Porto Lima a titular minha terça-avó tinha um nome era Quinta do Pumar do Marquês e assim se manteve até quando em Malete 192 se transforma na propriedade solarenga ou burguesia neorrococó neorromântica que é a Vila Moraes hoje portanto essa propriedade eu acho que é singular única foi realmente merecer de mais tarde a Câmara fazer uns destaques não só para a construção da escola bem a abertura da rua Dom Luís que é hoje a rua Chimiseta Aveira e que depois nos anos seguintes convencido do rei Dom Luís a Ponte Lima está assinalada ali numa lápide por cima do antigo hospital da Muzicórdia 30 de junho 1872 ele vem cá e pedem ao rei a demolição da antiga sinagoga que é a Bala de Sebastião e a abertura de uma rua estrada para Barcelos portanto é o que está aqui no passo do Marquês para lá ou seja as traseiras do passo do Marquês cobradiam toda a paridade que não seria o Pumar foi aberto e construiu-se o Teatro e o Bernardes a Vila Moraes a chamada Casa do Pumar a primeira construção de destaque que se fez portanto mercedo um brasileiro rico também o Chimiseta Aveira e tudo seguiu até ao princípio da Corrilhá portanto ao lugar da Roseira mais tarde então sob o nome de Estrada Real seguiu até Barcelos da Arca portanto aquelas variantes mas é realmente a partir de 1878 que com a venda portanto do Marquês de Ponte Lima agora a musicórdia não herdou do Augusto de Moraes a musicórdia herdou do segundo portanto Francisco António de Ponte Lima Galhães de outro brasileiro rico falecido em 1905 faz testamento e deixa a musicórdia a musicórdia ao contrário do que se pensava é chamada a abertura do testamento mas não foi como é que é de explicar não foi imediatamente do Arnoldo Passo Marquês por uma razão muito simples havia usufruto é só um segundo que eu coloco então a musicórdia só conseguiu o Passo Marquês em 1927 com a morte das duas irmãs de nenhum usufruto a Código de Estalo o hospital conseguiu ali funcionou até de 58 portanto aqui um trajeto novo de 27 a 19 até a musicórdia ser verdadeira proprietária do Passo em 1927 que o vendeu depois à Câmara em 66 por 300 pontos a Câmara